Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento de invadir a alma e as lágrimas se aflorar nos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe se focar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam, e vires que em torno a indiferença recrudece, acércate de mim. Eu sou a luz sobre cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobreporte às adversidades do mundo. Quando inclementes te aceitarem os vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade do teu espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os trânses mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debatieres nos paroxismos da dor e te veres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar de confiança, venha a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à excelsitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que tens do flamorento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se pernescerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalente os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludire dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo, quando enfim quiseres saber quem sou. Pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Espere-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos, as serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã, meu pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade é a vida. Eu sou o caminho, ninguém vem ao meu pai senão por mim. Antes de ser recutificado, eu disse, pela minha voz, meu rebanho me reconhecerá. Voltei, como havia prometido, para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu pai, Senhor e Deus, formalizar pela sua luz. Eu, primogênito, reencarnei, renasci Noé, Abraão, Moisés, David, etc. Depois Jesus e agora Inri. Inri é o meu novo nome. Inri é o nome que eu paguei com o meu sangue da cruz. I-N-R-I. Inri é o nome que Pilatos escreveu acima da minha cabeça quando eu agoniçava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me ultrajava, quando se cumpria as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bateu forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais. Que eu sou vos falo, que eu escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser reingriado, único eterno, único ser digno da adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Bom dia, pessoal! Estamos começando mais um programa ao vivo com Inri Cristo aqui na Socha, em Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos ministrados por Inri Cristo. Sejam bem-vindos descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a vida na sociedade contemporânea. Questione Inri Cristo, sanem suas dúvidas. Assim poderão viver melhor na Terra, mesmo face a um mundo tão conturbado, aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 da manhã, inricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail inricristo.naweb.com Noar, Inri Cristo. Que paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todos sempre, ó Pai. Nesses longos anos que estou peregrinando sobre a Terra, dez anos antes de 79, quando tive a revelação em Santiago do Chile, ou seja, são desde 69 peregrinando sobre a Terra até agora, em 79 o Senhor se revelou para mim em Santiago do Chile e disse o significado de meu nome, revelou finalmente a minha identidade. E nesses longos anos, quando percorri toda a América Latina, país por país, falando ao povo nas praças públicas, nas televisões, nas rádios, sempre me diziam de novo, sempre, 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 quando Cristo vier, todo olho verá, sempre quando Cristo vier, todo olho verá, virá sobre as nuvens, quando Cristo vier, todo olho verá, com os olhos vendados, fechados, pela cegueira das trevas, não enxergavam esses que me azucarinhavam, questionavam, quando Cristo vier, todo olho verá, não raciocinavam, não tinham nem sequer um minuto de reflexão, da magia, do poder de Deus, de que Ele me fez saber há dois mil anos, que quando Ele voltasse, quando eu voltasse, todo olho me veria. como? Como? Como podem todos me ver simultaneamente, se não pela web, se não, inclusive das nuvens também. Nas nuvens, tanto pela web, que vem pelas nuvens, a minha imagem para o mundo inteiro, como também, Ele providenciou, inspirou os engenheiros a fabricar essas aves voadoras, metálicas, através das quais, no dia do Senhor, eu estarei sim, chegando de país em país, e vendo e sendo visto, e todo olho me verá. Então, até o que está escrito em Apocalipse, em Lucas, que diz que quando alguém disser que Cristo está ali ou acolá, não vá nem aos cigais, porque como relâmpago, relâmpagueiro indo de uma extremidade à outra dos céus, assim será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro será rejeitado por sua geração. E assim como foi nos tempos de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam sinúpsias, até o dia em que Noé entrou na ar, que veio o dilúvio e consumiu a todos, assim será o dia que o Filho do Homem se manifestar. Notem bem, que depois, quando chegar o dia do Filho do Homem, então, sim, todo olho me verá, porque por enquanto qualquer olho pode me ver, tanto aqui na América do Sul, América Latina, no Ocidente, como no Oriente. Eu mesmo recebo correspondências, informações, pessoas me comunicam de todos os países do mundo. Então, logo, todo olho que quiser ver, verá. Aqueles que têm olhos para ver, verão que o Senhor, meu Pai, me reenviou este mundo. E continuarão redmungando, latindo, os porcos continuarão grunhindo, e os cães latindo, e eu continuarei cumprindo a missão que meu Pai me confiou. Então, quando eu disse que todo olho me verá, deixar bem claro, e quero também chamar a atenção dos discípulos, que sempre têm que lembrar de dizer, em Cristo, todo olho verá, mas todo olho me verá. Agora, se alguém não tem olho, daí mesmo, triscando lá em Cristo.tv, não vai ver, se não tem olho. Entende? Você não tem olho para ver? Por que que eu falei, aqueles que tiverem olhos, verão? Os que tiverem ouvidos, ouvirão. Porque aqueles que têm olhos para ver, veem. Mas tem pessoas que não têm olhos para ver. Então, cada um se institui, cada um medite, cada um se coloque no seu respectivo lugar. Também perguntaram na América Latina toda e na Europa, que sotaque é este? Sotaque, minha voz, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Indaiol, na aldeia onde nasci, em Blumenau. Sou estrangeiro também. Porque também estava escrito sobre a minha voz. Está escrito em Apocalipse 1, versículo 15, bem no finalzinho, que minha voz se assemelharia à voz de muitas águas. E ninguém consegue imitar a voz de águas por muito tempo. Eu nasci assim. Minha voz é própria da minha natureza. Então, não posso mudar. Nem que eu quisesse me nacionalizar em termos de sotaque de voz, não posso. Porque a minha voz é a voz que está prevista há milênios. Então, não dá para... E o 10 mil anos está escrito. Que pela minha voz, o meu rebanho me reconhecerá. Em todos os países que estivem, sempre os filhos meus, inclusive em Santiago do Chile, que eu não pude falar na televisão, que estava sob controle militar, falei na Rádio Portales mais de duas horas, e o Patrício Varela que me apresentou. E a Lameira, o Tábio, veio lá e disse, eu te reconheci pela voz, depois de Jesus. Logo... Bom, isso é uma história muito comprida. Voltando agora, deixando bem claro, né? Que tudo o que está escrito sobre mim vai se cumprir. Tudo. E agora os anos estão passando. Também está escrito na Bíblia, em Apocalipse 1, versículo 14, que meus cabelos serão brancos da cor da neve. E como ninguém nasce de cabelo branco, eu estou esperando o tempo passar. E está visto isso lá também. Está tudo previsto. E também está previsto, tem coisas que podem ser interpretadas equivocadamente. Por exemplo, prepara-te para receber, porque virei a ti como um ladrão e não saberás a hora que virei a ti. Apocalipse 3, versículo 3. Por quê? Como é que é isso? Sim, porque de repente você está na televisão, em algum lugar, em algum... até no aeroporto, em qualquer lugar. E aparece o Filho do Homem como um ladrão. Porque eu entro nas casas, as muitas vezes que eu fui a São Paulo, Rio de Janeiro, falar em rede nacional, muitas vezes eu entrei nas casas, inesperadamente, como se for um ladrão. Que o ladrão não avisa a hora que vai chegar. Só que eu chegava para dar ocasião aos que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, me reconhecer. em Bovê, na França, eu estava decepcionado quando li uma matéria no jornal Liberação, matéria de capa que colocou lá, muitas coisas do que eu falei, e botou umas, duas coisas que não eram, emanaram de mim. Daí meu pai disse, conforta-te. Isso foi em 1981, que quando alguém colocar tua foto e teu nome, os teus filhos verão que és tu. O que falarem não importa, disse o Senhor. E assim tem sido durante esses longos anos. Ah, mas Cristo, quando esteve aqui na terra, tinha uma multidão com Ele. Arrastou multidões. E onde estava essa multidão na hora que disseram, crucifique, crucifique? Onde estavam? Cadê? Por que não disseram que não queriam que eu fosse crucificado? Onde estavam eles? Na hora do vamos ver, na hora da verdade, só ficam aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. É, porque eu já vi nesses longos anos, inclusive vejo sempre. Agora, daí, a explicação clara que eu deixei é dois mil anos. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Porque eu, quando apareço na mídia, chamo todos, todos, sem exceção. Agora, a escolha que envolve meu pai e como ele escolhe? Revelado no íntimo de cada um, que tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, a minha identidade, ele dá a saber aos filhos de Deus, aos seres humanos que têm coração puro, que eu sou o enviado dele. Agora, eu vi esses dias, através da mídia, que há sacerdotes que se dizem religiosos, servos de Cristo, que dizem que eu não existi, que Cristo não existiu. É. Quando um sacerdote, um padré, seja quem for disser, um que vive às custas de meu nome antigo, obsoleto Jesus, diz que eu não existi, ele está confessando publicamente que ele é um charlatão, um embusteiro. Se ele diz que eu não existi, ele se diz servo de Cristo. Não é uma incongruência, uma incoerência? É. Então, até isso eu vi, eu tenho visto cada coisa na mídia. E, inclusive, até aquele argentino andou colocando lá na mídia, dando a entender, duvidando da minha identidade. Até ele que vive às custas de meu nome antigo, obsoleto, Jesus. É, meus filhos, isso é uma história, um assunto que a 2 Milano diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livre. Então, quando a verdade vai chegando, a verdade vai chegando, ela vai avassalando e todos aqueles que estão alicerçados na mentira, na falcatrua, no engordo dogmático, vão sendo desmascarados. Porque a verdade é avassaladora. Vai chegar o momento que tudo que está escondido vai vir à tona. Pois eu já falei sobre isso há dois mil anos, que ninguém consegue esconder uma lâmpada acesa debaixo da cama. Eu falei naquela linguagem da época, mas é isso que eu falei. E também que ninguém constrói para esconder uma cidade no topo de uma montanha. Portanto, a verdade é inevitável. E a coerência, a lógica e a verdade são indissociáveis. Os sensatos meditam e assimilam. É, meus filhos, a verdade está chegando. O mundo está do jeito que está que também foi da parte do Pai a vaticinar que seriam os sinais que a humanidade perseveriam por ocasião na minha volta aqui na Terra. Agora eu vou começar a responder as perguntas que eu estive ausente porque às vezes a gente vai longe e não dá tempo de voltar. É, estive visitando minha querida bendita Belém do Pará, o berço da revolução do meu pai e não deu tempo para voltar. Mas aqui estou para responder as perguntas inclusive que emanam de Belém do Pará e de todo o Pará e de todo o Brasil e do mundo que tem todos a minha paz. Bom pessoal, vamos então a primeira pergunta que é do João Canário de Lisboa. Eu já entendi a diferença entre ressuscitação, ressurreição e reencarnação. Mas gostaria de entender melhor como foi a aparição para Tomé há dois mil anos atrás. Ou seja, Tomé só acreditava se tocasse nas feridas das suas mãos. A minha pergunta é se o Cristo se materializou e se o corpo espiritual fica com as marcas dos flagelos do corpo no momento do desencarne. Bem, do ponto de vista cósmico, metafísico, místico, quando alguém desencarna e reaparece, não precisa ser Cristo, não precisa ser eu, não precisa ser ninguém, qualquer pessoa que desencana e reaparece, quando ela reaparece, ela reaparece como as últimas imagens que ela deixou quando partiu. Por exemplo, eu sei o caso de uma pessoa que desencarnou sem perna e ela reapareceu sem perna. Então, e no meu caso que Tomé disse que só acreditava vendo e até hoje tem dúvidas sobre isso se alguém examinar melhor as Escrituras vai perceber que ele disse que só crie e se vejo. Daí, quando eu reapareci para ele, ele disse não, senhor, porque os fariseus, os evangélicos dizem que ele tocou na minha ferida e não é verdade, podem ver lá na Bíblia. Quando eu reapareci, eu disse vem Tomé, toque na minha ferida. Não, senhor, eu creio e não tocou. E se ele viesse tocar, ele ia tocar no vácuo porque o que ele estava vendo era a minha imagem transcendental, minha imagem metafísica, mística e não a minha carne, mas nos olhos dele, no olhar dele, ele viu aquilo que ele tinha visto antes de eu partir daqui da Terra. E por esse motivo que eu podia entrar e sair sem abrir a porta, porque a minha imagem era a imagem cosmológica e que não é uma coisa privilégio meu, uma coisa exclusiva. Muitas vezes, uma pessoa que desencarnou pode reaparecer e às vezes ela reaparece num recinto onde tem muitas pessoas e só uma vê e se ela falar, vão dizer que ela é louca, mas ela viu, ela vê, entende? Porque aí é que está, esse é o grande mistério, que a morte não existe. E como ele falou, o canário que não conseguiu ainda voar até aqui no Brasil, lá de Portugal, como ele falou que já sabia o que quer dizer crucificação, reencarnação, ressuscitação e... Ressurreição. Ressuscitação, ressurreição e reencarnação. Então, ressuscitação, para aqueles que não sabem, porque ele já sabe, mas tem alguns escutando que não sabem, significa uma pessoa, alguém que estava morto, aparentemente morto, em estado de catalepsia, como era o caso de Lázaro, e que foi despertado. Então, na linguagem comum, e para os leigos, ele ressuscitou. Mas, na verdade, ele estava... Por isso que eu falei que Lázaro não estava morto. É. Ele não está morto. Então, ele ressuscitou, retornou à vida trivial. e ressurreição já é sem corpo físico daí. Ressurreição é o que aconteceu quando Tomé disse que só que ele estava vendo minhas feridas e eu ressurgi e mandei. E também há voz que ele escutou quando eu disse, vem Tomé, tome, toque nas minhas feridas, nem todos que estavam no recinto escutariam. Só ele que invocou é que escutou. E se tinha mais alguns ali no recinto que escutou é porque eles eram aqueles que acreditavam, sabiam que era verdade que eu tinha retornado. Agora, reencarnação que é o principal, que infelizmente porque a cultura aqui, tem muitas pessoas que ignoram a origem dessa palavra e pensam que é exclusividade espírita. E não é. A palavra reencarnação é uma palavra hoje universal, usada em qualquer país do mundo e não é exclusiva de nenhuma seita, de nenhum grupo fanático. reencarnação quer dizer retornar à carne. Só que não tinha, não era usado, não era de costume há dois mil anos, então eles juntavam tudo num pacote só. Ressuscitou, pronto. Aí reencarnar, ressurgir, tudo era uma coisa só. Com o tempo, como muitas coisas mudaram, nos séculos, muitos estudos foram feitos também no âmbito da etimologia, enfim. Então, as coisas são mais claras hoje em dia. Mas então quero deixar isso bem claro. É a resposta dele. Caralho? Então vamos adiante. Tenho minha paz. Mel Kisedeck Claudino de Camaragibe, Pernambuco. Henri, o que faço para herdar o reino de Deus? Como eu já disse a dois mil anos, o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque o reino de Deus está no meio de vós, eu falei há dois mil anos. Então, o reino de Deus não é um edifício que quem fala em herança pode pensar que alguém vai herdar um conjunto de edifícios, palácios e terras. Não. O reino de Deus é um reino místico, é um reino magnético, repleto de energia, sinais e luz e cada um que assimilar o que o servo de Deus fala, cada um que compreender os mistérios revelados da parte do meu pai e aprender a orar, a invocar o pai da forma que ele me instruiu que é para eu transferir e eu estou transferindo sempre, o novo pai nosso é a primeira e mais poderosa oração. Então, cada um que aprender isto vai se transformar numa sucursal do reino de Deus, ou seja, onde ele estiver será uma sucursal do reino de Deus. Porque o reino de Deus, como eu disse, não vem com aparato, não vem com grandes movimentos, não vem com suntuosidade, com luxo, o reino de Deus é um reino sutil, magnético, místico, repleto de sinais de luz. É isso. Então, portanto, ele pode herdar, sim, de qualquer pessoa, por mais humilde que seja, pode ser iletrado, pode ser aculturado, mas se tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, e tiver o coração puro e assimilar o que eu ensino, pode, sim, herdar o reino de Deus. Tenham todos a minha paz. Danilo Diógenes de Fortaleza, por que Deus deu o livre arbítrio? Bem, porque ele é perfeito e tudo o que ele fez é perfeito, a natureza é perfeita, por mais que alguém pode achar uma coisa errada, que faz parte do todo que está certo, porque Deus, Cosmos, o Universo, tudo uma coisa só. Então, por que que ele deu o livre arbítrio? O livre arbítrio é parte da perfeição da lei de Deus, só que depende da interpretação. É, porque quando se chega na reta final, se pode compreender na reta final da evolução cosmológica, espiritual, mística, se pode compreender, se recebe a compreensão, o dom da assimilação da parte do Pai, de que o livre arbítrio, metafórica, palavra, é melhor não usufruir. Como é que faz, então, para não usufruir o livre? Sim, porque usufruindo o livre arbítrio, ele existe, sim. mas se tu usando ele, eu sou, eu posso, eu sou grande, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tudo é possível, porque eu sou, etc. Tu vai ter que tropeçar e dar muitos muros em ponta de faca, como se diz hoje em dia, e vai ter que arcar com a tua responsabilidade, mas tu pode fazer tudo o que quiseres, usufruir, sim, do livre arbítrio, que Deus, Deus, sim, Deus, Deus, sim, se cada ato que tu praticar, cada ambição que tiveres, se cada coisa que tu quiseres fazer, qualquer plano que tu tiver na tua vida, tu lembra-te do teu Senhor, tu lembra, ah, se o Senhor me facultar, se o Senhor me permitir eu ir de fazer isto, quero fazer aquilo, aí tu ficas usufruindo do livre arbítrio, mas sempre com a anuência do Altíssimo, por exemplo, o décimo mandamento, não cobiçar as coisas alheias, não é isso o décimo mandamento, resumindo, então, se tu desejas ficar, digamos, rico, tu podes interpretar já de cara, de imediato, que tu estás cobiçando o que é alheio, se tu desejas comprar uma fazenda, uma chácara, uma fazenda, uma propriedade, qualquer que seja o teu desejo, o teu imóvel, tu desejas comprar, e não estiver à venda, o titular, o responsável, não colocou à venda, aí tu violas o décimo mandamento cobiçando as coisas alheias, mas se ele colocou à venda e quer vender, ele quer mudar de profissão, de ramo, de residência, quer fazer um tour geográfico, daí tu pode sim querer comprar o bem dele, mas se quiseres comprar o bem dele e não violar a lei, então tu de novo pensa, se for à vontade do pai, ele vai me inspirar, vai me dar os meios e eu vou conseguir olhar para o pai se for à vontade do pai, por quê? Por que que é necessário dizer se for à vontade do pai? Porque de repente, se tu desejas uma coisa, quando falo em vontade do pai, significa que o pai sabe o que é melhor para cada um de nós, então se ele vê que o melhor para ti é aquilo, então ele te concede a graça, te enche de energia cosmológica, ele te faz brilhante, te dá recursos espirituais, verbais e físicos para conquistar aquilo que tu desejas, e se não for à vontade do pai, por que pode não ser à vontade do pai? Porque o pai pode ter alguma coisa melhor para ti, ele pode ter, porque ele é o senhor do destino, ele é que sabe tudo, só ele sabe tudo, ele é onipresente, onisciente, onipotente, único ser incriado, único eterno, único ser digno da adoração e veneração, então como ele é onipresente, ele vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue, e como ele é onipotente, ele pode tudo sim, exceto violar as leis dele, quando diz, ah, mas para Deus tudo é possível, querendo dizer que eu fui para o céu de carne e osso? Digo, não, não é possível para Deus porque ele não é incoerente, ele não vai violar a lei que ele mesmo criou, ele mesmo disse, tu és pó, do pó que tu fostes tomado ao pó, retornarás, então meu corpo físico, meu veículo sela, sempre volta para a mãe terra e eu volto para o pai em espírito, em verdade, então voltando ao livre-arbítrio, ele é um instrumento divino, um livre-arbítrio e ao mesmo tempo metafórico, porque ele existe e não existe, ele existe porque o senhor do destino te deixa livre até para pecar, para cometer delitos, fazendo parte daí do teu, de tu mesmo, não que ele precise saber do que és capaz, não que ele precise saber se tu és honesto ou não, é que ele permite que tu saibas do que és capaz, porque ele sabe tudo, então ele permite que tu fiques sabendo do que tu és capaz depois de praticar o ato, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Quando faz uma coisa errada, daí tu podes começar a te policiar, podes pensar em corrigir teus atos, de novo, usando o livre-arbítrio desta feita positivamente, para o bem, é, tu podes fazer o mal e fazer o bem, só que como ele é onipresente, onipresente, onipotente, ele vê tudo, sabe tudo, e ele deixa, ele te permite que tu circule, que tu faças as coisas que depois vais ter que acertar, porque ele, imagina só, quanto imbecilidade, quando alguém diz que, como se Deus tivesse, imbecilidade e ignorância, que Deus está lhe vigiando para tu não fazer, não, ele vê tudo sim, porque ele usa até teus olhos para ver, só que ele não vai te impedir, ele pode te inspirar, mas ele só te inspira se tu pensas nele, se tu esperas dele a inspiração, se tu invoca ele, senão ele te deixa livre, aí o livre-arbítrio, aí ele te deixa livre para fazer o que quiser, por isso que eu recomendo sempre aos meus discípulos e aos beneméritos que fazem parte do reino de Deus, e aos seguidores, que sempre pensem no Senhor, onde quer que esteja, você pode escolher com o livre-arbítrio, se você vai sair da sua casa e ficar vulnerável à mercê de bala perdida, à mercê de acidente, à mercê de um monte de coisas, dolorosas que podem acontecer contigo, que eu posso escolher, mas também ele pode dizer, não, eu não quero, nada de mal comigo, eu quero trafegar tranquilamente, serenamente, daí tu andas e sai de casa, pede ao Pai, tu invoca a Ele, pede ao Senhor, protege-me, ilumina-me, e daí Ele vai te conduzir, vai te proteger, tu vais atravessar mesmo um mar de lama, mesmo um local perigosíssimo, e o Senhor poderoso vai te proteger, o negócio, detalhe, não adianta falar só blá blá blá, não adianta falar, pedir para a parede, pedir, tem que invocar o Pai, não adianta invocá-lo de olho fechado, que só vais ver trevas, deve abrir os olhos, olhar para o infinito, e aí invocar Ele de preferência no teu quarto, com a porta fechada, como eu já ensinei há dois mil anos, que está em Mateus 6, versículo 6, tu quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste, Ele vê o que se passa e te abençoa, então, Ele te abençoa, então tu vai tranquilamente fazer o que tens que fazer, eu ainda vou aproveitar essa questão que me ocorreu agora, que às vezes uma pessoa sai de casa desesperada, bate a porta, vai procurar um emprego, e ela chega lá desesperada, e tem um monte de candidato lá, e ela só vê aquele monte de candidato, ela fica mais desanimada ainda, ah, eu não vou conseguir, e é óbvio que quando a fila dela chega ao gestor de recursos humanos, ela está com uma aura tão pesada, tão negra, que o gestor apenas cumpre a formalidade de falar com ela, mas já sabe que essa aí não vai poder ser contratada, agora se sai de casa, e anda e sai de casa, pede ao Pai, proteção, pede a Ele que te inspire, que te ilumine, que te mostre o melhor para ti e para os teus, mas pede de todo o coração, de lá do mais íntimo do teu ser, aí o Senhor te abençoa, e tu chega lá diante do gestor de recursos humanos, magnetizado, iluminado, tu vê que tem um monte de candidatos, mas tu não és possuído por aquele, não és assaltado por aquele pensamento negativo de que tu não vais conseguir, não, aí como tu estás com teus olhos brilhantes, tua aura boa, tu vai ser distinguido no meio de todos, daí és a pessoa escolhida se isso for o melhor para ti, porque se não for o melhor para ti, de repente, tu vai em outro lugar, conheci um jovem que foi procurar emprego, isso nos anos 70, anos 60, e de repente na sala de seleção, o gerente falou com ele, olha, tu podes, eu quero dizer que tu, eu não vou te contratar, mas não que tu não podes, e sim porque tem algo, tu és, tua capacidade, teu talento, e para alguma coisa mais, que não é para ser meramente motorista, no caso, o gerente falou, daí o jovem saiu, eu já vi outros e outros casos que tinha de repente alguma coisa melhor para aquele indivíduo, para aquela pessoa, e daí, mas aí ele já sai dali, não sai num baixo astral, sai bem, e lá na frente ele encontra o que o senhor do destino reservou para ele, tem em todos a minha paz. Gente, vamos para um breve intervalo, pessoal do Facebook e Twitter, aproveitem este lapso de tempo para assistir a mensagem contundente e atualíssima no henricristo.tv, já já voltamos. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizaivos, é apenas o princípio das dores que anunciei para anunciar no meu retorno. Eu sou o inisalto, pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiseres, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente meu pai, andar endubendado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continua gravitando em torno do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuam sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir um bilhetinho dizendo acorda-te ignorante, desperta-te, sou inre Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Heró disposido pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse enquanto eu jejuava dois mil anos, se és o filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Ao que ele responde, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lante, não merece de provas. As obras falam por mim. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser enviado, único eterno, único ser digno de amor, coração e veneração, onipresente, onipresente, onipotente, único Senhor do Universo. Vê que eu vos adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos, em pele revela, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus, enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, I-N-R-I, Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agoniçava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me outrajava, quando se cumpria as escrituras. Inri é o nome que custou o peço do sangue, guardaio em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bateu forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu sou vos falo, que eu escuto do meu Pai aqui em mim. Eis como deveis orar a partir de hoje. Oh Pai, eterno e inefável, Deus infalível e criador do universo, santificado seja teu nome, seja feita tua vontade assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que amanhã e aparta-me do céu e ilumina-me para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje sempre, oh Pai, que a paz seja com Deus. voltamos pessoal e a próxima pergunta é do Daniel Flose de São Paulo. Você consegue se lembrar da sua outra vida na terra, sua vida passada? Interessante a pergunta. Não de tudo, né, meu filho? Mas algumas coisas mais fortes, sim. que nem agora, nem nas interiores encarnações, nem eu e nem ninguém consegue lembrar de tudo. Eu considero que as recordações, as lembranças que chegam são por alguma razão de que tem a ver com a minha missão agora. Mas não é tudo. E tem pessoas que graças a Deus não conseguem lembrar de nada. Já vou falar de mim, mas estou falando das pessoas, dos seres humanos. Certa feita, uma mulher disse para mim assim, ah, mas o que que adianta? Eu saber que não vou morrer, que vou apenas desencarnar. Quando eu voltar aqui não vou lembrar de nada. Não vou lembrar dos meus filhos, dos meus amigos, dos meus parentes. Isso é justamente a providência divina que concede essa graça de não te lembrar de nada para começar uma nova vida aqui na Terra sem odiar o teu parente ou o teu vizinho. E se o destino, se a mão do destino colocar a viver contigo no mesmo teto um desafeto, aí tu podes relacionar-te, digamos, com mais chance de fazer um convívio, propiciar um convívio mais ameno do que se tu soubesse que ele era o teu desafeto. É porque a mão do destino é uma coisa, o destino, a lei cósmica, os acontecimentos que estão programados pela mãe natureza e pelo pai, pela natureza cosmológica, ninguém pode controlar. Então, no meu caso, eu me lembro de algumas coisas, como se fosse uma espécie de flash, tem umas coisas que chegam a ser na minha juventude, quando eu ainda não sabia quem sou, eu tinha uns flashs, assim, eu ficava, assim, bem meditativo, pensativo, digo, por quê? então, eu lembro e depois do jejum tudo foi esclarecido de 79 para cá, quando eu fiz o jejum em Santiago, então, parece que Deus removeu de mim o restante das cortinas, e daí eu pude ver claramente, daí eu pude ouvir de novo, crucifique, crucifique, eu pude compreender muitas coisas que antes era nebulosa, de 1979 para cá, então, eu recordo de algumas coisas, e às vezes, quando eu reencontro alguma pessoa, raramente, muitas vezes, eu gostaria de saber quem é essa pessoa, que veio ali perto de mim, que eu vi que sei quem ela é, mas não lembro quem ela era há dois mil anos, e, em verdade, eu vos digo que a maioria das pessoas que se tornaram meus seguidores agora, que participam da minha causa, da minha luta, com veemência, com segurança, são pessoas que me reconheceram há dois mil anos, essas conseguem se estabelecer, se estruturar, porque essas pessoas não creem que sou Cristo, elas ficam sabendo que sou, elas não creem que eu sou o mesmo de ontem, hoje e sempre, elas ficam sabendo, Deus revela a elas, a elas, no interior, e daí ninguém pode roubar esta revelação, essa certeza, porque a diferença entre crer e saber é muito grande, parece que é a mesma coisa, mas não é, porque alguém que crê de manhã, de tarde, pode deixar de crer, agora alguém que sabe, não pode deixar de saber, essa é a grande diferença, mais simples, assim, para explicar, então eu lembro de algumas coisas, e quando eu estava em Paris, eu fiquei hospedado na casa do Cristiano Aubry, na Rue de la Fontaine número 1, na Grande Paris, e ele era um oficial do exército, eu hospedei na casa dele uns bons dias, fiz até um jejum na casa dele, e ele, que inclusive que me articulou, me convidou e me levou lá na Grande Ecole Politécnique de Paris, para falar aos estudantes, e eu, cada vez que ele chegava perto de mim, que eu estava assim, falando com outras pessoas, e ele chegava assim, e ele vinha por trás e eu sentia que era ele, mas não sabia quem ele era, só sabia que era aquele ali, e sentia que era alguém que eu já conhecia, desde a primeira vez que ele apareceu lá em Montaterra, onde eu estava acampado, eu vi que eu conhecia ele, e por acaso, o acaso, a esposa, meu pai me mostrou na época, em 81, que era ele que seria o encarregado de carregar a minha sacola onde eu ia, e daí quando eu ia aparecer em público em algum lugar, ele ficava responsável pela minha sacola, tem até uma foto dele com a minha sacola, lá em Montaterra, daí passou o tempo e eu sabia, olhava para ele, estou respondendo a pergunta dele, é uma pergunta que requer uma resposta mais completa, aí eu olhava para ele, falava com ele, ele era Rosicruz, Rosicruciance, para lá, não falo, e ele insistiu muito comigo que eu fosse no teatro Rosicruz, que ele queria porque queria que eu conhecesse o chefe da Rosicruz, é um teatro muito lindo lá em Paris, me levou, me colocou sentado, eu e outros amigos, me colocou sentado num lugar estratégico onde eu via o chefe da Rosicruz e ele me olhava para mim, ele disse, vai lá, eu quero que tu vá lá falar com ele, eu digo, não, eu não vou falar com ele, se ele quiser, ele tem que vir aqui onde eu estou, por motivos espirituais, eu não posso ir lá pedir para falar com ele, já que tu és amigo dele, se tu quiser, faça que ele venha aqui, daí, eu via lá na frente, o indivíduo que está lá na frente, está, era o chefe, esse é o nome lá, não lembro nem se é o grão mestre, uma coisinha, um nome que eles dão para ele, e daí, na verdade, não nos encontramos, mas espera aí, vamos ver, por que eu estou falando do Cristiano Brie, que era oficial do exército, daí, quando eu voltei em 83, que eu voltei depois para a França, sempre voltava, aí em 83, ele estava reunido comigo e os outros seguidores, em Bovê, por coincidência, justo na frente da sinagoga, a casa onde eu estava, que é a escola maternel, a escola maternel, e que a diretora da escola era também minha seguidora, e daí, tivemos uma reunião lá naquela casa, que ficava anexo à escola, e eles estavam fazendo um movimento entre eles, dá para fundar uma sucursal da Sostla, daí eu disse, pois é, então, nesse caso, ele seria, ele seria a pessoa certa, cristiana, para organizar a parte econômica, ele sempre cuidou da minha sacola, ele que traduziu, naquele tempo, na França, o dinheiro francês era franco, ele que ficou encarregado de transformar os francos em moeda internacional, dólar, um pouco que eles me doaram, é claro, que está na sacola, naquela sacola que ele carregava, aí no dia que eu falei que ele podia ser a pessoa de encarregar-se dessa parte, inclusive porque ele era um oficial do exército, ele não tinha, ele tinha os recursos dele, ele não tinha nenhum perigo de ele querer lucrar, que nós, meu movimento, sempre as pessoas que andam comigo para ser meus seguidores, discípulos, não podem querer deixar aflorar o espírito de mercenário, de querer lucrar, o lucro tem que ser místico, espiritual, daí foi que ele se ajoelhou, na hora que eu disse que ele seria, ele se ajoelhou, chorando, foi muito triste para mim naquele momento, ele disse, rabi, rabi, isso é não possível, eu não sou digno de você, eu sou chão das escariotas, ele disse. Aí eu olhei para ele, porque eu sempre lembrava que sabia, mas não sabia, aí ele falou isso, se levantou, todo mundo olhou ele, assim, espantado, e saiu, e nunca mais ouvi, tenho foto, aqui nos arquivos da Sousa, foto dele, tudo, e eu quisera que ele tivesse voltado para eu falar com ele, que é um outro tempo, se eu fosse querer desprezar todos aqueles que faltaram comigo há dois mil anos, eu tinha que desprezar quase tons, então não, eu queria, eu até hoje lamento que ele nunca mais voltou na minha presença, porque aí ficou com vergonha também dos outros, e estava lá Alain Fevro, Martini, Alipé, Cristiano Alipé, estavam vários, não lembravam todos os nomes que estavam lá comigo, e daí ele infelizmente nunca mais voltou, então aí a resposta, já que ele perguntou, se eu tenho alguma lembrança, então nem sempre são lembranças agradáveis, entende? Nem sempre, mas tenho sim as coisas chocantes, é muito, é muito, é uma coisa muito forte e transcendental, uma coisa difícil, quase que intraduzível, o que que eu sinto quando eu deparo com uma pessoa que já viveu comigo, ora, a minha primeira discípula, a Bevere, cujo nome civil era Guilmar Lopes de Souza, a primeira pessoa que me acompanhou no Brasil todo e participou da minha luta durante trinta e poucos anos, que com oitenta e sete anos ela foi se reencontrar com a mãe inteira, eu mesmo levei ela para o encontro com a mãe inteira, quem quiser pode ir lá na internet, a Bevere, ela também só me acompanhou, enfrentou tudo e todas para ficar comigo, enfrentou até o poder judiciário do Rio de Janeiro e venceu por causa que ela sabia quem são. Tenho todas a minha paz. Tomás, pessoa de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, você acredita que pessoas que seguem outras crenças não irão ao céu? pessoas que seguem outras crenças não irão ao céu. Bom, o céu e o céu é muito relativo e, em resumo, tu queres saber se as pessoas que seguem outras crenças irão ou não salvar-se. Então, aí é que está o detalhe, o caminho da salvação ele é repleto de variantes. Ele é um caminho reto, mas até chegar no final que é a salvação, tem várias, tem muitas variantes. Então, às vezes, alguém pode se enganar e ser levado para uma variante. Aí, até ela voltar para o ritmo, para o caminho, é complicado. recentemente eu estive conversando com uma jovem lá em Belém do Pará e eu percebi que estava arrastando para várias variantes e ela voltava de novo, mas é bem perigoso ir pela variante ou querer cortar o caminho. Já vou explicar o significado disso. Então, daí, o caminho, porque eu disse a dois mil anos ninguém é obrigado a crer, eu sou o caminho, ninguém vê o meu pai se não por mim. O que eu quis dizer isso? Ah, que eu tenho... Não, eu quis dizer que eu tenho a missão de explicar como é que funciona a lei divina, a lei cosmológica e que quem quiser chegar ao status de vitória, quem quiser vencer o mundo, as armadilhas do mundo, tem que passar pelos ensinamentos que eu ministro da parte do meu pai. Só isso. Então, quer dizer que alguns preferiam primeiro numa igreja farisaica e eu, porque eu ensino a liberdade consciencial, então, parece, às vezes, dá a impressão que eu estou sendo negligente, porque eu não monto uma enorme templo onde possam dizer aleluia, aleluia. Não, eu ensino como há dois mil anos, orar no quarto com a porta fechada. como está escrito em Mateus 6, versículo 6. Então, ninguém tem que sair de casa correndo, ou de noite, ou sujeito a certas dificuldades, vicissitudes, para vir falar com Deus. Eu ensino que Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Então, Ele vivifica cada célula do teu corpo, cada partícula do teu sangue, e tu não podes fugir dele nem na hora de cometer um delito. logo, não careces, não precisas de ninguém para te religar com Ele, porque Ele é onipresente. Então, tu tens aqui olhar para o céu, para o infinito, embocar Ele e pedir a Ele, de preferência, umas três vezes ao dia, de manhã, de meio-dia, de noite, proteção, inspiração, e daí tu vais desligar no macio. Então, ir para o céu, aquela pergunta era para ir para o céu, não é? Sim. Então, o céu, inclusive é uma palavra metafórica, mística, depende de o que é partir do céu, que tem tantos céus, o infinito, a altura lá, o infinito não se chama céu, porque aqui, por exemplo, tem o céu desse local, tem um, tem um teto aí, é um céu, acima dele tem as nuvens, que quando estão bem cobertas, dá um outro céu, até chegar ao infinito, que é lá onde meu Pai, Senhor Deus, reina absoluto, porque ele vivifica cada célula do vosso corpo, como eu disse anteriormente, cada partícula do vosso sangue, mas ele reina absoluto lá, por isso que careces a orar ao Senhor, não olhar e ir para dentro, olhar que vou, tu olha lá para cima, para o infinito, e com os olhos abertos, ele te ouve e derrama sobre ti o poder dele, a energia dele, que te faz ficar com a aura brilhante, magnética, e daí começas uma nova vida, mas então, é bem claro isso, espero que a resposta, como a filha tem que andar e tem muitas perguntas, vamos adiante. Sérgio de Apucarana, mestre, a criação é tão sublime, somos de fato merecedores ou Deus nos dá a mais? Não, Deus é justo, Deus nunca dá nada a mais para ninguém, nem castigo, nem bênção, porque ele é tão perfeito, tão justo, mas é tão perfeito acima de tudo, que ele é o criar as leis eternas dele, que não são iguais às leis dos homens que carecem de emenda, ele criou tudo tão perfeito, a lei do dar e receber, a lei da atração, que não carece medir, não, para isso aqui eu vou dar um pouquinho mais, não, não, é tudo automático, de acordo com os atos que se praticam aqui na terra, se recebe as bênçãos ou o desprezo de Deus, que pode ser chamar maldição, mas não é que ele fica te perdendo, imagina se Deus ia ficar fiscalizando-te, para ver que tu erraste, quer dizer, eu te castigo, não, ele criou leis tão perfeitas que tu mesma, tu mesma ou mesmo, tens lá dentro de ti, no teu neurometafísico sistema, um juiz de plantão que decreta o castigo ou a bênção, os benefícios, lá dentro, ele está sentadinho lá no tribunal da tua consciência, esse juiz, é que tu vês os teus atos, quantas vezes eu escutei alguém dizer para mim que, depois que eu fiz é que eu vi que estava errado, é induzido pelo Espírito das Trevas a fazer uma coisa errada, aí depois que percebe que está errado, então quando isso acontece que a pessoa que o indivíduo não fez porque ele é de índole e má e sim apenas foi enganado pelo Espírito, a lei cosmológica permite para que ele vá evoluir, daí quando ele é inteligente, inspirado, é que ele merece, que ele conquistou o direito, que ele sabe distinguir as forças do infinito, ele cria um campo magnético em volta dele através de orações, através da conscientização e na próxima vez ele reage de forma fulminante contra a agressão externa que vem das trevas, ele reage não, não quero isso para mim, pronto, e não faz, por isso é um lugar muito difícil, muito difícil porque às vezes alguém promete que nunca mais vai fazer uma coisa, aí o tentador vem e ela acaba fazendo, então por isso que tem tão, eu sempre digo pelos meus nos tempos atuais, eu digo, os meus são quem? Aqueles cujo coração vibram com o meu, são os filhos do coração, que eu chamo de filhos do coração, sempre lhes digo, pensai no Senhor diuturnamente, onde quer que estejas, então estás blindado, a maior blindagem que existe é a consciência de Deus, pensar nele, não fanaticamente, não bater no peito em plena rua, dizendo, eu creio, aí já quem fala isso, já, não, tu pensa lá no teu interior, nos atos que praticas, se por exemplo, tu tens uma atividade, um trabalho que tu não gostas, que te foi imposto pelas circunstâncias do destino, um trabalho, um labor que não te dá prazer, se tu fizeres bem feito, vamos supor que tu fosse garimpeiro, faxineiro, alguma coisa que tu não gosta de fazer aquilo, tu faça bem feito, com amor, pensando no Senhor, que tu fica tão bem que ele vê e usando tem também quem te comanda vê e faz que tu vai, ele te dá condições espirituais, te dá força, te dá magnetismo pra tu avançar, inclusive os grandes dirigentes, os grandes, os bem-sucedidos empresários, muitas vezes tiveram que passar lá, ser até faxineiro, office boy, um trabalho bem lá embaixo pra ir subindo devagarinho e enxergando, é claro que tem alguns que já saltam direto por apadrinhamento, eu estou dizendo que aquele que sobe com garra, quando estão lá na metade do caminho ou lá no topo, não tem medo de descer, por quê? porque eu já estive lá embaixo, sei como é que funciona tudo e porque não tem medo de descer, não tem, não desce, não cai, agora aqueles que tem medo, o medo atrai a desgraça, o medo enfraquece o ser humano, se tu tens medo é porque tu não confias no Senhor da vida, tu tens que aprender a confiar no Senhor da vida e daí tu não tens medo de nada, confia nele sempre, ele os hospitais estão lotados de pessoas que não confiaram no Senhor, os cárceres também, que não pensaram, pense nele, confie nele, não confie em ninguém que se diz religioso, não confie nele, só nele, eu estou coerente com o que eu falei há dois mil anos, eu também falei há dois mil anos, há dois mil anos, quem lê a Bíblia e vê o que eu falei sabe, e eu só respondo pelo que eu falei, não pelo que falaram de mim, e o que eu falei eu sou coerente até agora, por acaso lá na Bíblia está escrito que eu disse tu quando orares pede autorização para o padre, para o pastor, para o bispo, para orar, não, tu quando orares vai lá na igreja diga amém, amém para quem quer dizer, não, não está escrito na Bíblia isso, está escrito na Bíblia que eu disse tu quando orares entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste e ele vê o que se passa e te abençoa, ou está escrito também que eu disse vai lá orar para a estátua, não, manda eu orar no quarto, a porta fechada para o Pai Celeste, ele vê o que se passa, ele te inspira, te ilumina e te abençoa, aliás eu estou até achando providencial que atualmente tem alguns sacerdotes, alguns donos da igreja que estão dizendo que Deus estão duvidando da minha existência há dois mil anos, e uns até estão descendo da ladeira da esquizofrenia dizendo até que Deus não existe, é um surto de incoerência que estão sendo possuídos para mostrar o rosto sem máscara, é, porque aqueles que estão com o Senhor, aqueles que sabem do Senhor, jamais vão ser incoerentes, jamais vão ser tão imbecis ao ponto de negar a existência do Criador, porque ser ateu é uma coisa, os ateus, eles são ateus, mas eles não vivem de religiões, eles não vivem dizendo que são servos de Deus, agora, quem se diz religioso, servo de Deus e começa a colocar questionamentos, mostra flagrantemente a própria incoerência, bom, filhos, eu tenho que, eu vou responder só mais uma pergunta, ok? Leandro de Curvelo, Minas Gerais, Deus se comprasse com nossa dor? Essa pergunta eu vou responder tão rápido, é simples, eu acabei de explicar tudo, que Deus vê tudo, sabe tudo, e é óbvio que Deus, quando criou todas as coisas, inclusive as leis eternas, a princípio, o plano dele era que todos vivessem no paraíso, mas ele sabia que todo mundo ia passar por um processo para evoluir, ele sabia que ia haver uma descida para ver como é lá embaixo no fundo do poço e subir com segurança e daí sim, como eu disse há dois mil anos, animai-vos, eu venci o mundo, por que eu falei eu venci o mundo? porque eu estive experimentando as misérias do mundo como estava previsto da parte de Isaías, em Isaías 7,14 estava previsto que uma jovem virgem ia dar à luz a um filho que se chamaria Emmanuel e que comeria leite coalhado e mel ou manteiga que era feito de leite coalhado até aprender a separar o mal do bem, eu digo leite coalhado ou manteiga depende da tradução, e daí eu tinha que ter experimentado as misérias do mundo porque se eu não tivesse experimentado as misérias do mundo eu não teria podido compreender e ter certeza que todos pecam aí quando trouxeram Madalena diante de mim dizendo mestre, essa mulher foi apanhada agora mesmo em adultério e Moisés na lei disse que apedrejamos essas tais que estavam me tentando para ver minha reação se eu dissesse que não não faça isto ou se eu dissesse sim apedrejim daí eu vejo que eu estava incapaz de salvar a vida dela daí meu pai me inspirou e eu disse inspirado sabendo que todos que todos pecam porque eu tinha vivido lá no meio deles tinha surfado no mar de lama que é o mundo e depois Deus me deu poder sobre a carne por isso que eu disse animai-vos eu venci o mundo e daí como eu tinha vivido com eles eu tinha certeza que todos pecavam eu disse aquele de vós que estivesse em pecado que atire a primeira pedra porque eu tinha certeza que todos pecavam e se eu não tivesse surfado naquele mar de lama conforme estava previsto de mim dos 13 aos 30 anos que a Bíblia omite onde eu estive eu não saberia que todos eram pecadores inclusive esse assunto aí do Isaías 7 versículo 14 que as igrejas nunca falam os religiosos nunca falam é eles pularam isso já pensou está sendo escrito um livro em Cristo vida profana e mística onde estará explicado tudo o que aconteceu há dois mil anos e agora como é que foi minha vida profana antes de ser mística aí meu pai disse que mistério que eu coloque as explicações de há dois mil anos para a humanidade se acordar para os cristãos genuínos saberem do preenchimento desta lacuna que perdura dos 13 aos 30 anos a dois mil anos eu até vou dizer sugerir que soltem esse extrato do livro ando livre para a rua para as pessoas começarem a porque durante esses longos décadas que o caminho sobre a terra me perguntaram sempre onde estiveste dos 13 aos 30 anos que a Bíblia não diz uns dizem que eu estive na Índia outros dizem que eu estive não importa onde então agora meu pai mandou colocar tudo claro explicitamente o que vivi sinteticamente obviamente o mais sintético possível o mais resumido possível mas para que os seres humanos raciocinantes não fiquem ainda à mercê da dúvida quanto ao meu passado sim porque na Bíblia eu apareci com 12 anos e depois já com 30 só que aí é que está que eles vão saber como e quando eu vivi com o nome de Emanuel que foi até o batismo até o jejum com o nome de Emanuel essa parte eles nunca falam nas igrejas em lugar nenhum que não sabem como explicar então meu pai mandou que eu explique sim para a humanidade saber a verdade e não ficar mais com essa dúvida da minha vida dos 13 aos 30 anos bem então agora está explicado que Deus já expliquei que Deus como é que era a pergunta dele mesmo? Deus se comprasse com a nossa dúvida sim ele se comprasse e como se comprasse só que na verdade ele sabia quando criou as leis e criou todos nós há milênios como é que ia funcionar tudo porque ele sabe tudo e pode ver tem pessoas que conseguem viver às vezes uma vida toda equilibrada é muito raro mas tem porque esses já passaram por todas essas intempéries por todas essas peripécias e já aprenderam a encontrar o equilíbrio e outros tem que passar pelo processo e há dois mil anos meu pai permitiu induziu-me a conhecer as misérias do mundo para poder dizer depois de lá está escrito bem lá na Bíblia animai-vos eu venci o mundo como é que eu posso dizer animai-vos eu venci o mundo se antes eu não estivesse à mercê das misérias das trevas que regem o mundo profano bem agora eu vou pedir ao pai a bênção antes uma vez mais reitero que na luz do meu pai Senhor e Deus que é em mim continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra sem exceção obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade que consiste unicamente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam lei esta que já expus sinteticamente sucintamente há dois mil anos quando eu proferi a parábola dos talentos é difícil tem gente que lê essa palavra e fica até indignada essa parábola e fica até indignado como é que pode mas é a lei que faz parte da justiça isso é a lei da igualdade sim que quem faz quem opera quem batalha merece uma bênção e quem fica só esperando merece pela lei da atração as boas respostas e quem fica só esperando na fioza esperando pelos outros certamente tem que enfrentar aceitar a miséria tem até um provérbio parece que chinês que a preguiça anda tão devagar que a miséria facilmente alcança olha aí sério está no livro Meni del Alma essa mensagem não está? está sim Meni del Alma quem quiser pode ver na internet está disponível Meni del Alma quer dizer o livro é um livrinho que tem o cardápio da alma para quem quiser conhecer os provérbios de filósofos do mundo inteiro que meu pai mandou que eu juntasse tudo até para que cada um que pensa raciocina possa se alimentar com os ingredientes porque Meni del Alma é como se fosse o cardápio da alma em francês Meni del Alma tenho todos a minha paz vou pedir ao pai a benção né o pai eterno e inefável Deus impalível criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem tudo bem abençoe teus filhos com saúde luz e justiça porque tua é toda glória para todos sempre ó pai que a paz seja com todos meus filhos até sábado até sempre pessoal este programa estará disponível no nosso canal no youtube henricristo.tv e não esqueçam que as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas no próximo sábado logo no início do programa e acessem www.henricristo.org www.henricristo.org.br ou henricristo.net onde Henri já respondeu mais de 400 perguntas uma excelente semana a todos e até sábado